O Senhor Estes Com Tua Grandeza 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 Oh, Senhor O meu alas arrores tentaste Oh, Senhor E um milagro para mim, eu quero tudo o que eu quero Para ti, voe lá, impossível para ti Para ti, voe lá, tormenta para ti Não há problemas e enfermidades para ti Para ti, voe lá, impossível para ti Sim, viri, viri, não é impossível Oh, não Não há problemas e enfermidades Para ti, para ti, não há força, nem grata, nem cala Para ti, para ti, e aunque se decide, nem mal Para ti, para ti, não é tormenta, nem cala, nem idade Para ti Nada é impossível Para ti, para ti, não há força, nem grata, nem cae Para ti, para ti, e aunque se decide, nem mal Para ti, para ti, não há tormenta, nem cala, nem idade Para ti, para ti, não há força, nem cala, nem idade Para ti, para ti, voe lá, impossível para ti Para ti, voe lá, tormenta para ti No há problemas e enfermidades para ti Para ti, voe lá, impossível para ti Para ti, voe lá, impossível para ti Para ti, voe lá, tormenta para ti Para ti, no há problemas e enfermidades para ti Para ti, voe lá, impossível para ti Para ti, voe lá, impossível para ti Para ti, voe lá, tormenta para ti No há problemas e enfermidades para ti Para ti, voe lá, impossível para ti Para mim